A CIDADE NO BRASIL Observados por serpentes, não mentes nem tendes Rodeados por mentes, vacias e putes inconscientes Ser coerente, moço, lês entre linhas Seria bom que te afastases de pessoas malignas Chibus e infiltras, otários e mitras Caras bonitas, artistas, pistas Fachadas em revistas, os gays com quem giras São fabricantes de mentiras, a vida dá muitas voltas Esperemos que não te firas, firas as costas Tudo bom apostas, tiramos amostras Fazemos sobras, perdimos montras Onde as falsas anedotas se encontram expostas Tens de compreender, não queremos mas tem de ser O hábito faz o longe do pagar se vai ao longe E nunca deixes para amanhã o que podes fazer Hoje porque o tempo corre rápido como o vento E por dentro fazemos sete tons de cinzento POR SER E TRIPTUOR Dependência de violência desde novo Gays cheia à rua com um punhado de fogo Libertação insensível da frustração Um olhar com intenção de roubar duas pedras na mão Pronto a atirar e matar estes putos A escola não lhes ensina nada sobre a vida O crime alicia a polícia A razão porque se forma a milícia contra a injustiça Nesta vila pratica-se a lei de silêncio Até à madrugada ninguém fala nada Não vou dar o meu braço a torcer Não tenho razão para mudar, para ceder Ou para perdoar ou modificar a forma de viver Agressão, opressão, agora há compaixão Vem-me confundir mas vou morrer sem desistir Não quero a tua ajuda, nem a tua pena Vejo como uma estrela que brilha numa rua sombria Afogando mágoas e emoções não libertadas Mais recordações, a judiciária espalha terror em áreas Muito criaturas sanguinárias Com sede de sangue de vingança Tenho 12 anos e já não sobra esperança Só reminiscências de uma adolescência inovoada Densa, perigo em iminência A esperteza sobrepõe-se à inteligência Destino traçado, amigos vingados Talento desperdiçado, perdido Na má vida, detesto, detesto qualquer raça superior Eu odeio professores, rituais católicos Não atendem os meus pedidos Nem trazem de volta amigos Cometeram suicídio Uma solução definitiva com problema temporário Uma saída que com certeza não será minha Sóbrio, fico consciente do colapso económico e biológico Que se aproxima, fico ébrio para enganar o tédio Puto vai com calma e volta ao poder Divino na tua alma E aprende com cada fase Nega a mediocridade Expande o valor da integridade Resite na experiência da tua essência Procura no íntimo, é o que eu te digo Indomínio Mental Força Intermitidor Acendemos a luz Suportamos a cruz Somos nós quem reproduz Puros velhos duros Muitos jovens imaturos Sem planos futuros Veios maduros Inspiram-me a abrir os olhos Estes putos Encaminhá-los e levá-los A bom porto Antes que foda o corpo E o cérebro fica morto Moço brilha E mostra a tua raça Expande a tua mente Estrilha E ergue a tua taça E prova a diferença Não deixe que ninguém te vença Marque a presença E cospe licença com excelência Retaliação senhora Se não estás nisto pelo amor Há camisola Mas se vai-te embora E é melhor-os agora Por esta merda Cruzamos montanhas Percorremos milhas Organizamos manifestos Com outras guerrilhas Nações unidas Cidades destruídas Para maus mentes E festas vertidas Livrejosos Enterrados no lodo Até aos ossos É a tua absolvição Reza vinte versos Nosos Rebulião Rocaforte Resurreição Zona Norte Porta dá suporte ao hip-hop de choque intervenção Verbal arsenal Cultural Agressão Brutal do mental Em vias de extinção total Eclipse das massas Está na hora de retirares a máscara Com o qual disfarças Para cruzar ruas e praças Públicas únicas As nossas músicas São crónicas Sónicas Em salas acústicas Sagradas escrituras São Sem partituras Sem gravuras Ilustres figuras Que tanto procuras? Mano, desiste do ram Volta para o ano E entretanto Continuaremos a acenar SKET DO LANCE BRANCO podía ser O que é isso? Vida, Vida Vida, Vida Vida, Vida